Olá, sou o Saulo Rocha, bartender do Guaritabar. Vou preparar para vocês hoje um drink com sapucaia real envelhecida de 18 anos, carvalho, e um licor da sapucaia de café. Vamos pôr gelo já no copo, para deixar ele resfriando. Aqui nós vamos trabalhar com 50 ml da sapucaia real. Licor de café, 10 ml, 20 ml, gelo, e aí vamos tirar todo o gelo do copo, ele já está resfriado. Esse é um drink servido sem gelo, depois passa direto para o copo. E para finalizar, um tuíche de limão tai chi, para dar uma pequena acidez. Saúde, esse é o Realiza.